Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui que tá falando o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão. E é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim? É a tua primeira vez aqui? Então me ajuda, ó, se inscreve aí no canal, dá um like aí nessa aula, ó, deixa um comentário aqui dando moral pro Tubarão e compartilha esse canal com os amigos, pegue esse canal e coloca nos grupos que vocês têm por aí, sabe por quê? Quanto mais jeito vocês conseguem trazer pro cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, beleza? E hoje é um dia massa, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. Vamos ver o que essa questão tá trazendo pra gente, se liga nela. Ó, o tratamento de esgoto é fundamental para se evitar a transmissão de doenças. Um litro de esgoto não tratado pode conter até 20 bilhões de seres procariontes. Muitos deles patogênicos para o ser humano, como é o caso das causadoras do cólera e da febre tifoide. Em uma análise laboratorial, a água é considerada de boa qualidade se apresentar menos de 10 tipos de coliformes e menos de mil procariontes de outros tipos por litro de água. De acordo com o texto e conhecimentos sobre o tema, os seres patogênicos citados... Galera, é o seguinte, veja. A primeira coisa que você teria que fazer nessa questão é logo sublinhar essa parte. Seres procariontes. Lembre que quando você diz que o ser vivo é procarionte, ele só pode ser de um reino. Do reino monera. Lembrem que os únicos seres vivos que são classificados como procariontes são os seres vivos moneras. E quando a gente fala dos seres vivos moneras, a gente está falando das arqueobactérias, das bactérias e das cianobactérias. Novamente, arqueobactérias, bactérias e cianobactérias. A gente não pode esquecer disso. Então, esses três seres vivos são os únicos seres vivos procariontes. E quando ele falou causadores da cólera e da febre tifoide, aí você já matou. São as bactérias. Beleza? Teria que fazer essa associação. Aí ele está dizendo... De acordo com o contexto e conhecimento sobre o tema, os seres patogênicos citados, ou seja, as bactérias, são parasitas intracelulares obrigatórias. Não. Parasitas celulares obrigatórias, ou melhor, parasitas intracelulares obrigatórias são os vírus. E a questão não está falando de vírus, está falando de bactéria. Corta a letra A. Letra B. São formados por capsídeo proteico e DNA. Quem é formado por um capsídeo proteico e um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, são os vírus. Não são as bactérias. Corta a letra B. Letra C. Podem possuir RNA como material genético. Bactéria possui DNA e RNA. Quem pode possuir RNA como material genético, são os vírus. Corta a letra C. Letra D. Possui parede celular de peptido aglicano. Possui. Porque como as bactérias são seres unicelulares, além deles serem seres procariontes unicelulares, eles têm uma parede celular. E a parede celular é de peptido aglicano. Então, guarda a letra D. E letra E. São incapazes de ter metabolismo próprio. Quem não tem metabolismo próprio é quem não tem célula. E quem não tem célula são os vírus. Bactéria tem célula. Uma só. Mas já garante o metabolismo próprio. Então, o gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra D. Uma ótima questãozinha que mistura essa coisa de doenças, tratamento de água, puxando pra parte das bactérias. Uma ótima questão, tá? Vocês, com certeza, vocês podem encontrar mais questões dessa em outras provas que vocês vão fazer por aí. Beleza? Tranquilo? Tu gostou? Te ajudou? Então ajuda o teu YouTube aqui. Se inscreve no canal. Dá um like. Compartilha esse canal com os amigos. Porque eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, tá? Beijo no coração de vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho